Não existe nenhum lugar pra ir Só Jesus pode nos salvar Somos senhores das favelas Somos senhores da pobreza Falta alimento em nossas mesas Conclusão, o país é culpado Quando o mestre então voltar Quando o mestre nos resgatar Enquanto não vem Somos senhores das calçadas Enquanto não vem Somos senhores das sinaleiras Enquanto não vem Superlotamos as penitenciárias Conclusão, o país é culpado Somos sobreviventes do tempo Somos filhos da santa esperança Somos passivos resistentes Mergulhados em toda essa lama A razão do nosso viver Meu Deus É teu filho que vem nos salvar Enquanto não vem Somos os analfabetos Enquanto não vem Orgulhosos indiscretos Enquanto não vem Grandesíssimos idiotas Conclusão, o país é culpado O país é culpado O país é culpado, sim O país é culpado O país é culpado, sim O país é culpado A razão do nosso viver, meu Deus É teu filho que vem nos salvar Enquanto não vem, somos os analfabetos Enquanto não vem, orgulhosos indiscretos Enquanto não vem, grandissíssimos idiotas Conclusão, o país é culpado O país é culpado, o país é culpado sim O país é culpado O país é culpado, o país é culpado Há confusão na cidade Há confusão na cidade Violência, conflitos Mercenários hipócritos Hipócritas Hipócritas Profetas Profetas Religiosos Promessas de políticos Todos visam O capitalismo O capitalismo O capitalismo O capitalismo O capitalismo O capitalismo Uh, 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 uh Vicaristas disfarçados Homens sutis Hipócritas 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 São vistosos, são queridos São artistas inimigos Eles visam também O capitalismo, o capitalismo O capitalismo, o capitalismo Me sinto fraco, envelhecido E corro perigo Os inimigos querem me destruir Dizem que falo demais Os inimigos querem acabar comigo Oh Deus dos justos Por favor venha me socorrer Oh Deus dos justos Oh Deus, toque apenas Com as pontas dos teus dedos E tudo se resolverá Tudo se resolverá O povo se acalmará Senhor Deus Toque apenas Com as pontas dos teus dedos E tudo se resolverá Tudo se resolverá E tudo se resolverá A ira então passará Senhor Deus Oh Deus Oh Deus dos justos Oh Deus dos justos Por favor venha me socorrer Oh Deus dos justos Oh Deus dos justos E tudo se resolverá E tudo se resolverá E tudo se resolverá O povo se acalmará O povo se acalmará Amigo, meu amigo Olha o mundo como está Todo perdido Em conflitos De gerações Olha o mundo como está Cheio de inimigos Violentos E estão sedentos Olha como estão correndo Em busca do sangue Dos inocentes Irmãos da gente Estado contra Estado Nação contra nação Todos correm perigo Irmãos contra irmãos Filhos matando pai Fome, calamidade Peço, o mundo é do cão Ei Tudo me faz sentir Tudo me leva a crer Tudo me faz sentir Tudo me leva a crer A destruição do mundo já está aqui Yeah Tudo me faz sentir Tudo me leva a crer Tudo me faz sentir Tudo me leva a crer Olha o fim do mundo, baby Já está aqui Yeah Em conflitos De gerações Olha o mundo como está Cheio de inimigos Violentos E estão sedentos Olha como estão correndo Em busca do sangue Dos inocentes Irmãos da gente Estado contra Estado Estado contra Estado Nação contra nação Todos correm perigo Irmãos contra irmãos Filhos matando pai Fome, calamidade E peste o mundo é do cão Tudo me faz sentir Tudo me leva a crer Tudo me faz sentir Tudo me leva a crer A destruição do mundo já está aqui A destruição do mundo já está aqui Tudo me faz sentir Tudo me leva a crer Tudo me faz sentir Tudo me leva a crer Olha o fim do mundo, baby Já está aqui Yeah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Preciso segurar essa onda que quer me afogar Preciso segurar essa onda que quer me afogar Foi no beijo que a morena me deu Foi nesse beijo que aconteceu Do abraço que a morena me deu Foi nesse abraço que aconteceu Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Fiquei louco de amor Vem me namora, me namora, me namora Vem me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Fiquei louco de amor Vem me namora, me namora, me namora, me namora Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Uma batalha tão brutal Sim, o general invadiu a Etiópia Batalha sangrenta, desigual A Etiópia dos Etíopes massacrada A Etiópia dos Etíopes Lá na escola não contaram nada Fizeram questão de esconder Hoje eles passam como filhos do Deus bom A gente vai passando como filhos do mal A Etiópia dos Etíopes Brutalizada A Etiópia dos Etíopes Quando Mussolini invadiu a Etiópia Foi o rolo compressor esmagador Com seu exército poderoso Contra inofensivos guerreiros nativos A Etiópia dos Etíopes Fuzilada A Etiópia dos Etíopes Mussolini Conquistador da Etiópia Mussolini O rolo compressor da Etiópia A Etiópia dos Etíopes Quando Mussolini Quando Mussolini invadiu a Etiópia Foi o rolo compressor esmagador Com seu exército poderoso Contra inofensivos guerreiros nativos A Etiópia A Etiópia dos Etíopes 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Sou bom rapaz Só não tenho tradição Em contrapartida Sou de boa família Olha doutor Podemos rever a situação Pare a polícia Ela não é a solução Não sou ninguém Nem tenho pra quem apela Só tenho meu bem Que também não é ninguém Quando a polícia cai em cima de mim Até parece que sou fera Até parece que sou fera Até parece Até parece Até parece Até parece Até parece Até parece Sou camelô, sou do mercado informal Com minha guia sou profissional Sou bom rapaz, só não tenho tradição Em contrapartida sou de boa família Olha doutor, podemos rever a situação Pare a polícia, ela não é a solução, não Não sou ninguém, nem tenho pra quem apela Só tenho meu bem, que também não é ninguém Quando a polícia cai em cima de mim Até parece que sou fera Até parece, até parece Até parece, até parece Até parece, até parece Música Música No campo de batalha cheira a morte Cheira a morte Cheira a morte No campo de batalha a morte é mais forte Oh, 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 oh No campo de batalha cheira a morte Cheira a morte Cheira a morte No campo de batalha a morte é mais forte Alguém vencerá Alguém vencerá Alguém vencerá Alguém vencerá Alguém morrerá Enfim No campo de batalha cheira a morte Cheira a morte Cheira a morte No campo de batalha a morte é mais forte Oh, 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 oh No campo de batalha cheira a morte Cheira a morte Cheira a morte No campo de batalha a morte é mais forte Vais matar a quem nunca viu Vais matar a quem não te fez nada Oh, vais morrer por nada, por nada Yeah, derrama teu sangue Uh, em favor de quê, de quê? Nada E a família te espera Toda família desespera Lágrimas nos olhos, tristeza na face O peito apertado Pois sabe, pois sabe Que alguém vencerá Alguém vencerá Ou alguém morrerá Enfim Alguém vencerá Alguém vencerá Ou alguém morrerá Enfim Oh, oh, oh War in a Babylon War in a Babylon A bolsa Novo 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 Tiro Do Que eu queria ter Um grande amor Como você Que demorou Mas chegou E minha vida Se transformou Todo tormento Já passou Em minha vida Tudo é amor Não esperava Que um dia Viesse Ser feliz assim E nem sonhava Que um dia Você viesse Me querer assim Pois não havia Chance alguma De um dia Você ser minha A malandrinha Estou na tua Estás na minha Malandrinha Malandra minha Estou na tua Estás na minha Malandrinha Demorou Demorou Mas chegou E minha vida Se transformou Todo tormento Já passou Em minha vida Tudo é amor Não esperava Não esperava Que um dia For a vida Aguim 하� USB Mua Não esperava Não esperava B Bebouissimo I bagu sendo Calida Nós Me Todo Eu Estás na minha Me Administrativo Estás na minha 儿 Eu Eu Tu Música Sempre foi você meu grande amor Amor, amor, meu amor Sempre foi você meu grande amor Meu amor, amor, meu amor, amor, meu amor Música 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 A Babilônia anda aflita Anda muito mais do que aflita Agora eu toco fogo de vez Eu sou o incendiário do sistema Eu sou o incendiário do sistema Olha minha querida Não tenha medo Olha minha querida Não tenha medo Aquele mesmo senhor Que tantas vezes falei Ele sempre estará aqui Ele sempre estará comigo Olha minha querida Não tenha medo Olha minha querida Não tenha medo Se por acaso o sistema Sistema, sistema Quiser tirar Minha vida Talvez até possa conseguir Porém Minha alma nunca Porém Minha alma nunca Eu sei Música Eu sei Toda a brutalidade Virá Brutalidade A brutalidade Virá Sim, toda a brutalidade virá Bruta de ti, a brutalidade virá Eu toco fogo, eu toco fogo Eu toco fogo, eu ponho fogo na Babilônia Eu toco fogo, eu toco fogo Eu toco fogo, eu ponho fogo na Babilônia Se por acaso o sistema Sistema, sistema Quiser tirar minha vida Talvez até possa conseguir Porém, minha alma nunca levei Porém, minha alma nunca levei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Toda a brutalidade virá Brutalite A brutalidade virá Sim, toda a brutalidade virá Brutalite A brutalidade virá Eu toco fogo, eu toco fogo Eu toco fogo, eu ponho fogo na Babilônia Eu toco fogo, eu toco fogo Eu toco fogo, eu ponho fogo na Babilônia Eu toco fogo, eu toco fogo Eu toco fogo, eu ponho fogo na Babilônia Eu toco fogo, eu toco fogo Eu toco fogo, eu ponho fogo na Babilônia Eu toco fogo, eu toco fogo Você já pensou? Em minha situação, imagine só Imagine só, como deve estar, meu coração, por que não vem, por que não vem, diga logo, meu bem, e se não vem, e se não vem, olha, não vou conseguir ser ninguém. E aí então, só vai me restar a solidão, e aí então, vai ficar tão triste meu coração, e aí então, eu te peço, não me deixe nesta solidão, não me deixe não, é somente teu, meu coração. São Marina, oh, São Marina, São Marina linda, meu amor, São Marina, oh, São Marina, onde quer que você vá, eu vou. E aí então, só vai me restar a solidão, e aí então, E aí então, vai ficar tão triste meu coração, e aí então, eu te peço, não me deixe nesta solidão, não me deixe não, é somente teu, meu coração. São Marina, oh, São Marina, São Marina linda, meu amor, São Marina, oh, São Marina, onde quer que você vá, eu vou. E aí É tanta violência na cidade Brother, é tanta criminalidade É tanta violência na cidade Brother, é tanta criminalidade As pessoas se trancam em suas casas Pois não há segurança nas vias públicas E nem mesmo a polícia pode impedir Às vezes a polícia entra no jogo A gente precisa de um super-homem Que faça mudança imediata Pois nem mesmo a polícia pode destruir Certas manobras organizadas É tanta violência na cidade Brother, é tanta criminalidade É tanta violência na cidade Brother, é tanta criminalidade A lua não é mais dos namorados Os velhos já não curtem mais as praças E quem se aventura pode ser a última E quem se habilita pode ser o fim A gente precisa de um super-homem Que faça mudança imediata Pois nem mesmo a polícia pode destruir Certas manobras organizadas Não, tudo um dia vai passar Sei que tudo um dia vai mudar Ah, 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 ah Ei! Música Dança essa música, e reggae é música, dança essa música, e reggae é música, dança essa música, e reggae é música, oh essa música, que a gente canta, essa música, que a gente dança, oh essa música, e revolucionou, dança essa música, oh não, que reggae é música, oh não, que reggae é música, oh essa música, que a gente transa, essa música, quem balança, quem balança, oh essa música, que pinta é toque, cantou, dança essa música, oh não, e reggae é música, dança essa música, oh não, que reggae é música, oh não, que reggae é música, oh essa música, reggae, Feita pra mim e pra você África à la Jamaica Música da raça Dança essa música E reggae é música Dança essa música E reggae é música Dança essa música E reggae é música Oh, essa música reggae Feita pra mim e pra você África à la Jamaica Música da raça Dança essa música E reggae é música Dança essa música E reggae é música Dança essa música E reggae é música E reggae E reggae E reggae Oh, na, la, la, lad Na sombra da noite Acontecem coisas Na sombra da noite Acontecem coisas Na sombra da noite Acontecem coisas Coisas que acontecem Na sombra da noite Acontecem coisas E quem madruga é quem pode ver E perambula é quem pode ver Quem não tem sono é quem pode ver Quem madruga é quem pode ver Quem madruga é quem pode ver Que perambula é quem pode ver Quem perambula é quem pode ver Quem não tem sono é quem pode ver Quem não tem sono é quem pode ver Certas coisas que acontecem Vem, vem lá em cima 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 Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Todo santo dia Pois todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os teus cuidados Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar E ando sobre a terra E vivo sob o sol Minhas, minhas, minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Música Eu balanço, eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar Vem me regar Música 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 Sim, somos nós que estamos nas calçadas Sim, somos nós que estamos nas prisões Nos alagados Sim, somos nós os marginais As, as Sim, somos nós brutalizados Os favelados Dos porões Do inferno O inferno é aqui O inferno é aqui O inferno é aqui Baby O inferno é mesmo aqui Sim, somos nós os sem direitos Sim, somos nós os imperfeitos Somos os negros Sim, somos nós filhos de já Já, já Sim, somos nós os perseguidos Os habitantes Os habitantes Dos porões Do inferno O inferno O inferno é aqui O inferno é aqui O inferno é aqui Baby O inferno é mesmo aqui Sim, somos nós os marginais Sim, sim, somos nós brutalizados Sim, somos nós brutalizados Sim, somos nós brutalizados O inferno é aqui O inferno é mesmo aqui Sim